Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre a infertilidade masculina e sobre a avaliação dessa infertilidade. Bem, normalmente no sêmen ou no esperma, nós esperamos ter cerca de 10% do conteúdo em gametas masculinos ou os espermatozoides. O restante, cerca de 25%, é composto por secreções da próstata, 60% pelas vesículas ou glândulas seminais e 5% pelas glândulas de couper ou búlburetrais. Bem, dentro do sêmen, do sêmen ejaculado, nós devemos ter em média 100 milhões de espermatozoides por mililitro, perfazendo no mínimo 250 a 400 milhões de espermatozoides em uma ejaculação normal. Ou seja, esse é o padrão normal que se espera. Mas, se você tiver 20 milhões por mililitro, até, vamos dizer, 50 milhões totais, você é considerado fértil. Abaixo disso, você começa a ter um grau de infertilidade. Espera-se também que 50% dos espermatozoides sejam móveis após duas horas de sua coleta. E que existem espermatozoides móveis, um número menor, após um período de 24 horas. A baixa fertilidade masculina, nesse caso, está relacionada com a presença de poucos espermatozoides ou presença de grande número de espermatozoides imóveis e defeituosos. Bem, se tivermos 10 milhões de espermatozoides nessas condições, nós sabemos que a fertilidade masculina está afetada. O que causa essa diminuição na fertilidade masculina? Uso de alguns medicamentos, uso de drogas ilícitas, exposição a poluentes, problemas hormonais, tabagismo, que é muito importante ser frisado, defeitos na formação dos espermatozoides, a espermatogênese e a espermiogênese, obstrução dos ductos genitais, que vão levar os espermatozoides até o interior da vagina, DSTs que vão acometer o canal da ejaculação, como as causadas por bactérias como a clamídia e a ureoplasma, a tricomoníase ou gonorreia. Bem, a infertilidade masculina, ela perfaz um total de 30% a 50%, ela é responsável por um total de 30% a 50% da infertilidade dos casais. O exame inicial para avaliar esse problema de infertilidade é o chamado espermograma. Ele é feito com a coleta de esperma através da masturbação do paciente. Antes disso, o paciente deve ficar alguns dias em abstinência sexual e sem se masturbar. Bem, pode, quem vai decidir isso é o médico, mas pode ser um período de dois a sete dias. Esse sêmen, então, ele vai ser colhido pela manhã no laboratório, no hospital ou no próprio domicílio após a higienização do local. Ao ser levado para o laboratório, vai ser feita uma análise macroscópica desse sêmen para ser observadas características como cor, odor, viscosidade, volume e pH do líquido. Depois, uma análise microscópica, em que vão ser analisadas a concentração de espermatozoides, a motilidade e alterações morfológicas nessas células. Casos chamados de azospermia são aqueles em que há uma ausência completa de espermatozoides no líquido seminal, mesmo após esse líquido ter sido centrifugado. Quando a amostra é centrifugada e aparecem espermatozoides, é o que a gente chama de criptozospermia, que está indicando que, nesse caso, os testículos produzem espermatozoides, mas deve ocorrer um defeito, uma obstrução no caminho desses gametas. A oligospermia, por outro lado, é uma condição em que o número de espermatozoides é inferior a 20 milhões por ml. E, por último, a astenosoospermia, quando nós temos menos de 50% de espermatozoides móveis. De qualquer forma, concentrações abaixo de 5 milhões podem indicar alterações endócrinas hormonais ou alterações genéticas, que devem ser posteriormente examinadas. Valores normais desse exame, para os parâmetros seminais, são os seguintes. Espera-se que, numa coleta dessa, se encontre um volume igual ou maior que 1,5 ml de seme. Esse seme deve ter um pH entre 7,2 e 8. Deve ter uma cor branco opalescente. E deve ter uma capacidade de liquefação igual ou maior que 30 minutos. Liquefação completa. A concentração espermática, nesse caso, deve ser igual ou maior do que 15 milhões de espermatozoides por ml de seme. O número total de espermatozoides deve ser igual ou maior que 39 milhões de espermatozoides por ejaculação. Espera-se que 32% dos espermatozoides ou mais tenham uma motilidade progressiva, ou seja, que caminhem para frente. E que você tenha em torno de 40% ou mais de espermatozoides móveis totais. Espera-se que 4 ou mais por cento dos espermatozoides presentes na amostra tenham formas normais. E que tenham uma vitalidade de 58%, pelo menos, dentro dessa amostragem do espermograma. Bem, espermograma é uma forma fácil, básica e relativamente barata para se avaliar problemas na fertilidade masculina. Normalmente é o primeiro exame pedido pelo médico que está avaliando problemas de fertilidade no casal. Ele dá bastante respostas, ele proporciona bastantes respostas interessantes sobre a fertilidade masculina. E abre caminho para avaliações um pouco mais pormenorizadas, se for necessário. Bem, muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal! Legenda por Sônia Ruberti